Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma vez eu, né? Por trás das câmeras aqui Márcio Moura, canal Cabras Leiteiras, né? Hoje tentando fazer... Tentando fazer não, fazendo um vídeo do nosso cotidiano do dia a dia Animais comendo no coxo, né? As cabritinhas ali Animais ordenhados, tá? E o de sempre, o cotidiano, né? A tarefa do dia, do começo do dia já pronto aqui E hoje eu estou aqui não pra falar e pra responder pergunta Mas pra sim agradecer, né? A todos que nos seguem aí através do Instagram, tá joia? Através do nosso canal, Márcio Moura com Cabras Leiteiras aí Através da plataforma do YouTube Agradecimentos a todos aí Pelos 10.000K alcançados aí De uma forma aí que aquilo que a gente comenta É que eu sempre falo através do nosso canal, né? Através de pesquisa, de perguntas, né? De vocês aí que nos acompanham Tentando levar um pouco do nosso conhecimento A cada um, a casa de cada um aí, né? Na sua pequena criação Tá joia? Agradecer a todos os participantes aí E pedir a você, né? Mais uma vez Meus agradecimentos a todos aí Pelos 10.000 inscritos alcançados Né? E que chegou, olhou, né? Seja mais um inscrito Curte, compartilhe E deixe seus comentários, né? Através disso a gente vai estar elaborando vídeos Colocando aí na plataforma do YouTube Tentando ajudar o nosso próximo aí Da melhor maneira possível Tá joia, pessoal? Então é isso aí, né? Agradecimentos a todos Vamos estar fazendo uma retrospectiva aí Pra vocês que estão acompanhando, né? O nosso recomeço aqui nesse terreno Tá joia? O início dos animais E espero que goste Meu muito obrigado, né? E vamos aí aos vídeos Música 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 Música